Salve galera, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aí. Hoje eu vou fazer um vídeo bem interessante, eu acho que tá na hora, muita gente já tem me pedido isso faz tempo, como foi meu processo e como eu passei aí na entrevista no Quebec Intet. Pra quem não sabe, eu vim pro Quebec Intet, quem não sabe o que é o Quebec Intet, vou deixar a descrição aí no vídeo pra vocês. E por que eu vou falar nesse momento galera? Porque vai ter uma missão agora 4 de abril, se você não fez a inscrição, corre lá que ainda dá tempo, até 4 de abril é possível você se inscrever na vaga, tá? E nesse vídeo eu vou falar pra vocês mais ou menos como foi meu processo, como foi a entrevista, como eu me preparei e algumas dicas aí, algumas coisas pra eu não fazer também, beleza? É nóis! Ah, antes, curte esse vídeo aí já, se gostou ative os sininhos pra receber nossas notificações, beleza galera? É nóis! Bom galera, eu vou contar pra vocês um pouquinho como foi minha experiência com o Quebec Intet. Pra quem não sabe o Quebec Intet, eu vou deixar também aí o link de um podcast que eu fiz com uma diretora lá do Quebec Internacional, que é o responsável pelo Quebec Intet, que é o responsável pelo site Quebec na Cabeça, que é o Quebec Intet, Quebec na Cabeça em português. Eu vou deixar o link, a gente fez entrevista com ela, perguntou várias coisas interessantes, ela explicando como funciona e tal, então eu vou deixar o link aí, vai lá e corre, assiste, que tá bem interessante, tá? Então galera, eu participei da missão em 2016, nessa primeira missão, meu francês não estava muito bom, né? Resumindo o que é o Quebec Intet, primeiro eu vou falar pra vocês, né? O Quebec Intet, ele disponibiliza vagas de algumas empresas aqui do Quebec. Não é só TI, lá tem enfermagem, tem também usinagem e nas missões, porém nessa missão de 4 de abril agora, é só pra brasileiros. Então as empresas gostam do perfil do brasileiro e vão buscar lá no Brasil. Então tem vagas de enfermagem, tem vagas de usinagem nessa missão, tem vagas de TI e tem mais uma outra que eu esqueci, mas dá uma consultada lá, galera, é bem interessante. Quais são os requisitos pra você participar dessa missão, velho? Primeiro, tem o francês, porque aqui se fala francês. Claro, existem algumas profissões que a gente perguntou lá pra diretora, que eles já estão exigindo um francês básico ou zero, né? São profissões que não exigem tanto, o cara tá falando ali muito, com francês muito avançado, né? Mas já existem, na minha época não existia isso, cara. Você tinha que ter um mínimo francês meio que intermediário ali, né? Pelo menos você entender e saber se defender ali pro dia a dia. Mas assim, cara, se você tem o sonho de vir trabalhar aqui, o primeiro passo é aprender o francês. Principalmente assim, se você chegou aqui, vai precisar. Vai precisar comprar alguma coisa, vai precisar... Isso também, de saber um pouquinho o francês, vai te facilitar muito a vida aqui, né? De repente, você com o francês meio que trabalha, você vai se sentir mal, às vezes meio depressivo porque não consegue se expressar. Então, acho que se você já tem esse sonho e começa a estudar aí, se não der certo, pelo menos estudar nunca é demais, né? Então, eu acho que é interessante, né? Primeiro, o livro de francês, então. Segunda coisa, eles sempre vão exigir um nível escolaridade. Ou nível técnico, ou uma graduação, uma faculdade. Isso eles vão exigir. Então, vamos lá. Língua, francês e uma graduação. Terceiro ponto, pelo que a gente falou com a diretora, simplesmente é uma experiência. Então, vamos lá. Tem algumas vagas que vão pedir de 3 a 5 anos, de 9 anos. Então, você vai ter que comprovar a sua experiência. Sim. Como que eles vão... Você vai falar, ah, trabalhei lá na sadia, sei lá. Tô chutando. Como é que você vai comprovar isso? Cara, eles ligam, viu? Eles ligam pra tua empresa pra saber qual é que é. Então, você tendo esses 3 pontos, velho. Língua, uma formação e uma experiência, você tem quase 85% a 90% de se dar bem nessa missão, tá? Então, eu vou falar um pouquinho agora da minha experiência, tá? Vou voltando lá. Em 2016, eu fiz essa primeira entrevista, tá? Meu francês não estava muito bom. Apesar que eu já tinha 10 anos, 11 anos de experiência em TI, eu já tinha formação também. Só que, cara, meu francês não estava lá essa coisa. Então, eu passei na... Eu fui convocado, né? Então, o que acontece? Você vai enviar lá, você faz a inscrição certinha no Quebec Entete. O link tá na descrição aí. Daí, você faz um perfil lá, né? Você não envia o currículo por quê? Porque, às vezes, eles querem deixar o negócio nivelado. Não é nivelado. De repente, o cara capricha um pouquinho mais no currículo. Você não caprichou tanto. Então, o que é legal, cara? Se você... A plataforma tá lá, você insere suas informações lá, né? Escolaridade, língua e tal. E vai ficar no mesmo formato pros empregadores, né? Então, não vai ter aquela... Pô, um tá bem feito, outro tá mal feito. Então, tá todo mundo nivelado, né? Então, você faz a inscrição lá. Os caras do Canadá, das empresas daqui, eles vão selecionar de acordo com o perfil que ele dá vada, né? E eles vão mandar um e-mail pra você te convocando pra uma missão. Na minha época, eu fiz a missão... Eu fiz a entrevista presencial. Eu fui convocado pra uma entrevista presencial, mas agora, por causa da pandemia e tal, eles se adequaram. Tá? É online. Então, o cara vai te fazer uma... Vai te mandar um e-mail, né? Te fazendo um convite pra participar de uma entrevista. Então, você vai participar lá. Beleza? Tá. Feito isso, cara. Na entrevista. Eu vou falar a minha estratégia, tá? Eu comecei a pesquisar. Se você entrar no YouTube, aí tem várias, várias perguntas que os entrevistadores fazem. Várias, várias, né? Sua experiência, você vai perguntar onde você estudou, fala um pouco de você, seus defeitos e tal. Pesquisa aí, cara. Tem bastante coisa interessante, né? Como se preparar pra entrevista no Quebec Entete. É. Só que o que eu fiz, cara? Cara, eu reuni tudo isso aí e eu escrevi isso e botei no papel ali e comecei a treinar. Então, eu fiz um textão. Tipo, eu me preparei pra todas as perguntas que ele podia fazer. Só que assim, né, cara? Ele me deu uma deixa. Então, ele começou a falar comigo. Oi, Maurício, tudo bem? Como é que tá? Não sei o quê. Daí ele falou, fale um pouco sobre você. Cara, o que ele falou sobre, fale um pouco sobre você, foi a deixa pra mim, velho. Eu simplesmente debulhei. Não que eu tinha decorado, mas, pô, eu pratiquei tanto aquilo lá. Eu pratiquei tanto aquele francês lá que pra mim, em 2016, tinha sido problema. Desculpa, galera, em 2016 eu fiz, não passei, né? Em 2019 eu voltei, foi a missão que eu passei. Então, em 2019, o que eu fiz? Eu me preparei, cara. Eu fiz um papel lá e ficava praticando com a Bruna. A Bruna fazia as perguntas pra mim e eu respondia, não sei o quê. Só que ele me deu essa deixa de falar. Eu comecei, né? Fale um pouco pra você. Então, eu comecei. Pô, vou estudar. Eu comecei, fiz a faculdade tal. Depois eu comecei o meu primeiro emprego, tal, tal, tal. Fiz isso, isso, isso no meu primeiro emprego. Depois eu fui pra esse lugar, blá, 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 blá. Depois eu fui pra... Cara, eu debulhei, falei, 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 falei que em 2016 eu não tinha conseguido fazer isso. Porque eu comecei a travar. Você tá nervoso na hora da entrevista? Imagina, uma língua que você não domina bem e tal, se usou pouco tempo. Mas foi isso que eu fiz, cara. E, pô, eu acho que o cara ficou impressionado. Porque eu falei bastante mesmo e, tipo, no final ele não tinha mais tanta coisa pra me perguntar. Fiz uma, duas perguntas, mas a gente acabou de final conversando sobre academia no Quebec. Só pra você ver, né? Então, essa é uma dica, galera. Pratica bem o francês. E tudo o que você... Pesquisa, todas as perguntas possíveis e imaginárias. Porque uma entrevista, mesmo que seja do Quebec, em tédio de uma empresa canadense, não vai fugir muito de uma entrevista que é feita no Brasil. Sabe? Então, é mais ou menos a mesma pergunta, só que é feita em francês. Então, pratiquem todos os tipos de francês. Fale com o espelho, fale ali com a tua mulher, manda a tua mulher perguntar. Ou mesmo, faça um textinho, taca o pau ali, decore, fale sozinho. Foi isso que deu certo pra mim. Eu acho que pode dar certo pra vocês também, tá? Nessa parte do francês aí. Eu acho que, passando essa parte francês, onde você pode depois ter o problema é na parte... Eu tô falando da TI um pouquinho, depois eu vou falar de outras profissões. Você pode ter um problema, talvez, na prova técnica, tá? Porque você é obrigado a fazer uma provinha técnica depois, né? Então, essa provinha técnica, eles vão te mandar um link. Você entra lá e tem que resolver se tem uma meia horinha ou uma quarenta minutos pra resolver umas perguntinhas. Depende muito do cargo. Meu caso foi desenvolvedor. Foi umas perguntinhas ali de WEG, um pouquinho de C-Sharp, né? Nada muito complicado. Mas foi isso, mais ou menos, eu passei também. Ah, Ana... Pra outras... Pra outras... Outras... Ai, caralho, esqueci agora, galera. Pra outras profissões... Profissões... Caralho, Maurício, outras profissões, esqueci. Outras profissões... Metalúrgica, por exemplo. Ele falou ali que também são feitas algumas perguntas técnicas ali, né? E você tem que responder, né? Basicamente, o cara vai te fazer ali na Ao Vivo, então você tem que responder isso aí mais ou menos, tá, galera? Bom, essa é a parte que eu falei pra vocês um pouquinho da língua, né? Vamos falar um pouquinho da formação. Formação é... Você tem que ter o teu diploma, já deixa ele preparado. Se você não pegou o diploma ainda na faculdade, deixa ele preparado. Você vai precisar em algum momento, né? Mesmo pra reconhecer teu diploma depois, você vai precisar de... Então deixa isso já separadinho, cara, que é super interessante, tá? E quanto ao seu percurso, né? Sua profissão que você fez na sua vida, na sua experiência... Não coloque, tipo assim... Eu sei que no Brasil é normal a gente, porra... Trabalhei no McDonald's, depois eu fui pro desenvolvedor... Não, cara. Coloca o que é pertinente, tá? Coloca, porra, realmente o que você fez. Eu sei que no Brasil, às vezes, porra, é importante... Mas aqui não, cara. Coloca o que é pertinente ao cara que você tá concorrendo. Pô, se você tá desenvolvedor, não vai colocar ali... Eu trabalhei no McDonald's, depois eu virei desenvolvedor, mas eu voltei pro telemarche. Não. Passe toda a tua carreira que você fez ali de desenvolvedor, tá, cara? Mais alguma coisa que eu vou falar pra vocês de dica? Fiquem tranquilos, tá? Tentem falar também no dia mais calmos, não falem muito rápido. Eu acho que é importante eles entenderem você. Eles também, no dia, cara, eles não falam muito rápido, tá? Eles sabem que o francês do Quebec é um pouco diferente, tá? E não fiquem preocupados quanto a isso, tá? Bom, galera, vamos lá. Fez a entrevista, tá? Depois recebeu o e-mail com uma oferta de trabalho. Você vai decidir se tá bom ou não pra você. Ali você pode renegociar. Cuidado também, não vai pedir muita coisa ou não vai pedir de menos também. Troca uma ideia, vê o salário, vê quanto é o salário. Eles vão dar o salário pra você exatamente que é igual o do Quebec aqui. Você sendo canadense ou não, isso aí tem uma lei, né? E eles são muito justos a isso. Eles vão te dar o seu salário de acordo com a experiência que você demonstrou, tá? O que mais que eu vou falar pra vocês? Outra coisa, não pense que você vai demonstrar o salário, depois vai vir uma oferta pra você, tá? Aceita essa oferta. Depois que você aceitar essa oferta, não vai vendendo tudo, tá? Por que, galera, não vai vendendo tudo? Ah, já vou pro canal. Não é assim. Às vezes pode dar alguma treta no caminho, tá? E mesmo assim, hoje em dia, a gente conversou com a diretora, depois de novo vai lá ver o podcast. Pode acontecer alguma treta no caminho. E hoje em dia, tá demorando de 8 a 12 meses pra sair seu visto pra poder vir pro Canadá. Então imagina, eu já vi caso, foi acontecer mais ou menos comigo, e eu vendi quase tudo depois de 2 meses. Me arrependi, eu devia ter continuado um pouquinho mais com as minhas coisas, tá? Que eu pensei, cara, já vou pro Canadá em 3 meses. Não, mas não é assim, tá? Na minha época era de 6 meses, foi isso que aconteceu comigo. Então, espera um pouquinho, velho, pra avisar todo mundo, não conta pra todo mundo ainda. Espera pra vender suas coisas um pouquinho mais pra frente, tá? Porque eu já vi muitos casos do cara que vendeu tudo, e cara, chegou aqui com o dinheiro que ele podia aproveitar, porque vai precisar recomprar toda a vida dele sem muita grana. Porque o cara, porra, teve que se manter esse tempo que ele ficou sem trampar. E você nunca sabe o que vai acontecer, velho. Imagina quanta gente que tava pra vir, a ver a pandemia, o cara veio daqui 2 anos só, saca? Então, toma cuidado disso aí, é uma dica legal, viu, velho? Pra vocês não serem pegos de surpresa, tá? O que acontece, cara? Outra coisa, que eu queria falar também pra vocês, quando vocês receberem a oferta de trabalho, leiam bem o contrato, tá? Por quê? E negociem também, cara. Tem algumas empresas, também de TI, que os caras oferecem pagar sua passagem. Então, negociem com os caras, não peçam algo muito louco também, pra você não tomar negativa, né? Mas eles estão sujeitos a escutarem a sua oferta. Beleza? Galera, o que mais? Algumas dicas a mais que eu posso dar pra vocês. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que preparem bem o inglês, preparem uma cartinha legal, façam um bom profil lá no Quebec Entete, aproveita que funciona realmente. Tem muitas pessoas que estão aqui pelo Quebec Entete. Aproveita essa possibilidade aí, tá, cara? E é isso, cara. Se prepara, se tiver alguma dúvida aí, escreve aí nos comentários aí, que depois a gente troca uma ideia, eu tento conversar com vocês, ou manda e-mail, ou me procura lá no Instagram. Beleza, gente? Um abraço e tamo junto. Tchau.